Para tentar entender e compreender o que é que Paulo está dizendo, eu tenho que lhe convidar a descobrir os mundos que existem. Lendo a Bíblia Sagrada e sendo talvez um bom estudante, eu descobri que nós não somos os únicos habitantes do universo. Diga isso para o seu irmão, não somos os únicos habitantes do universo. Eu vou mexer agora com o intelecto de alguns e vou caminhar agora, pastor Heron, bem trilhar um caminho do lado da heresia. E vou deixar alguns teólogos aqui de orelha em pé. Escute o que eu vou lhe dizer, eu acredito em outros mundos. Eu não estou dizendo que eu acredito que Marte seja povoado. Nem que Plutão, nem Saturno, nem Netuno, nem a Uça maior, que sejam elas habitadas. Mas eu creio que nós não somos os únicos habitantes deste universo com base na Bíblia Sagrada. Eu creio em extraterrestres. Mas calme aí, não pegue essa palavra isolada para dizer que o pastor Marco acredita no ET de marginha. Para dizer que o pastor Marco acredita em marciano, não é isso. Eu creio em uma outra forma de vida que não habita no sistema da terra. Por isso são extraterrestres, são fora da terra. E a minha Bíblia Sagrada, me dá a condição de dizer algumas coisas aqui, que vai assustar você. Você acredita em OVNI? Objeto voador, não identificado. Se eu te mostrar que um homem da Bíblia é santo, cheio do Espírito Santo, que tinha visões de Deus, viu um OVNI. Você acreditaria? Eu estou falando do profeta Ezequiel. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele diz, eu estava passando perto da beira do rio Kebar. Quando eu olhei para cima do rio, e eu vi uma roda que rodava de um lado para o outro. E esta roda brilhava. E de repente eu olhei para ela, e não era só uma roda que girava. Tinha uma outra roda dentro desta roda. Uma girava para um lado, a outra girava para o outro. Ele limpa os olhos e olha para cima e diz, e eu vi seres em cima dessas rodas. Aí os seres que ele diz, não era o ET de Varginha, não era o ET do Steven Spielberg. Os seres que ele viu lá em cima, são seres dos quais eu creio que existem. E um dia, nós vamos estar do lado deles, adorando ao Senhor. Ele viu anjos de Deus, ele viu querubins. Ei, existe extraterrestre sim. Quando a minha Bíblia fala de Miguel, quando a minha Bíblia fala de Gabriel. Quando a minha Bíblia fala de demônios, como Abaddon, como Apolion, que estão reservados no livro do Apocalipse. Quando a Bíblia Sagrada fala de Lúcifer. Quando a Bíblia Sagrada fala de Legião. Ela está falando de seres que não habitam na terra. São seres que habitam em um outro mundo paralelo ao nosso. Por isso, nós não somos os únicos habitantes do universo.